Eu tô aqui no Fortinho, uma cidade pouco conhecida em Fortaleza, na verdade fica duas horas de Fortaleza. É um lugar super charmoso, pra mim é o lugar mais paradisíaco aqui do Ceará, coisa mais linda. E eu quero mostrar pra vocês um pouquinho, eu tô aqui junto com a minha família, com a família do Lucas e tá muito gostoso. O Fortinho é um dos lugares que eu mais amo, por isso eu quero mostrar pra vocês a praia, a kitesurf que o Lucas ama fazer. E eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por aqui. Olha só que delícia esse lugar, gente, sério, é muito um paraíso. O Lucas vai velejar de Windsor. Isso aí, vamos aproveitar o vento. A gente tá aqui no encontro do Rio Jaguaribe com a praia. E eu tô me divertindo aqui porque eu amo fotografar produtos de beleza, principalmente num cenário assim, tão paradisíaco. Um dos lugares mais lindos pra ver o pôr do sol que eu já fui na minha vida. Essa é a Praia da Agulha. E a gente vai parar aqui pra tirar umas fotos e filmar. Tá muito lindo. Nossa, tá muito lindo. Esse lugar é muito bonito. Tá muito lindo. Olha, mamis, aqui de férias comigo e Johnny. E aí, gente, tão curtindo a praia? Muito. Tô. Essa é a minha praia favorita aqui no Fortinho. Chama Tanto da Barra. É linda. Eu tô aqui num hotel que chama Jaguaribe. Os donos desse hotel são os franceses. Tem muito italiano que vem pra cá também. Tem gente do mundo inteiro. E esse hotel é um hotel de kitesurf. O Lucas, ele é muito fera. Vou mostrar ele fazendo kites pra vocês. O canto da barra. É um dos melhores lugares pra velejar de kitesurf no Ceará. Principalmente pra quem tá aprendendo. Porque essa praia tem uma área muito grande e rasa. Então, se você cai, em todos os lugares da pé, a água é quente e o vento é constante. É um lugar pouco explorado, mas tá sendo cada vez mais descoberto pelos gringos. Eu sou a pão do lugar! Eu sou o que é a rua. Eu sou o que é o lugar. Eu sou o que é o lugar. Eu sou o lugar. Você tava incrível. Sim, você tava. Vou tomar a baloa. Ah, não. Vou tomar o petoete. E feito com 15 nós. Uhul! Acabei de chegar aqui na praia Pontal do Maceió. A gente vai curtir umas piscinas naturais muito gostosas. A gente vai fotografar nessa casinha que eu achei muito linda. Achei super exótica. Bom, veio uma jancada alheia. A gente subiu aqui e é muito linda. Já começou a tirar foto. Tem cada foto linda. Também com essa paisagem. É o lobo do Fortinho, meu amor. É o nosso lobo. Ai, que lindo, gente. Sério. Amei dividir esse paraíso do Fortinho com vocês. Minhas férias em família foi tão gostosa. Vale muito a pena conhecer o Fortinho aqui no Ceará.